Olá jogadores, jogadores, jogadorzinho or gamers! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e com... Vamos instalar a Steam para Ubuntu! No seu navegador, entre no site da Steam. E logo a direita, no menu horizontal, temos os jogos para Linux. Ou seja, qualquer jogo que você quiser encontrar gratuito ou pago, você encontra nessa lista. E no topo do site, você deve instalar o Steam, que é o aplicativo para estar instalando todos os jogos da Steam. Logo no começo, temos falando que também tem disponível para Windows e Mac, mas automaticamente ele reconheceu o nosso sistema operacional e com um clique você vai baixar e instalar. Em poucos segundos vai ser feito. Na sua pasta pessoal, foi feito o download. Temos aqui o Steam. Você vai clicar no botão direito, abrir com a central de programas Ubuntu. Também, se você apertar duas vezes, vai automaticamente. Já foi adicionado na central de programas Ubuntu. E à direita, você pode estar buscando Steam. Já está aqui na lista de repositórios do Ubuntu. E mais informações, você pode instalar. Percebam que aqui fala o tamanho, a versão, a licença. À direita, tem imagem mostrando como que é esse aplicativo no Ubuntu. E alguns exemplos. E aqui, clicamos para instalar. A única coisa que vai pedir é a nossa autenticação. Ou seja, a senha do nosso usuário. Autenticar. Você pode acompanhar ele mais detalhadamente aqui também. A Steam foi instalada com sucesso. Se você quiser reinstalar por qualquer problema que acontecer, você pode estar fazendo. E ainda tem o link para a página do desenvolvedor. Que é a página que acessamos para baixar. E no seu lançador, foi adicionado automaticamente a Steam. Ou no menu iniciar, você pode entrar também digitando Steam. Temos a licença de uso. Você deve clicar em aceitar se concorda com os termos. Ok. A primeira vez que você abre a Steam, ele vai começar a atualizar a versão. No site da Steam, você deve criar uma conta. Para poder acessar. Logo aqui temos, iniciar sessão. Se você não tem uma conta, você vai entrar logo aqui. Cadastre-se. Para criar uma conta na Steam, é muito fácil. Primeiro, o nome de usuário. É o nome que você vai estar utilizando sempre que você entrar no aplicativo da Steam. E a senha. Que você deve repetir novamente. O seu e-mail. Repetir o e-mail. Se tiver errado, os dois, não vai ir. Então, você deve observar isso. Pergunta secreta e resposta secreta. É um auxílio para você estar recuperando a sua senha, caso você perca. Digite os caracteres que aparecem na imagem. Se você não reconhece, você pode atualizar. No final, tem os termos a licença. Você deve colocar aqui aceita, se você concorda. E criar sua conta. A primeira coisa que ele vai pedir é o seu usuário. Lembra lá do cadastro quando eu disse? Que precisava você criar o cadastro. E com o e-mail certinho. Lembrando que quando você fizer a primeira autenticação. Ele vai mandar um e-mail. E você deve confirmar este computador. Que você está usando no seu e-mail. Com o usuário e a senha corretos. E se for o seu computador e sempre você vai estar utilizando. Você pode marcar para estar relembrando a sua senha. Lembrando que se você não tem a conta ainda. Tem um atalho aqui para criar a sua conta. A primeira mensagem que aparece é o sistema de proteção de autorização do computador. Que é requerido. Ele está perguntando se você recebeu a mensagem no seu e-mail. Que eu vou verificar agora. Por isso que é importante você estar colocando um e-mail existente. Que só você tem acesso. O e-mail é a parte mais importante em uma conta. Porque é por ele que você recupera a senha. E realizar autenticações de código desse computador. Lembrando que isso é feito uma única vez. Na minha caixa de entrada. No meu Hotmail. Hotlook. Como é conhecido agora. Tem aqui em destaque a mensagem da Steam. Steam suporte. Para eu concluir a minha autenticação. Eu preciso entrar com os caracteres especiais. Que é um código que passa aqui embaixo. Você copia o código. E caso não tenha chegado. Você verifica no seu e-mail. A lixeira. É claro. A caixa de entrada. Você atualiza a página. Espera um pouco. Alguns minutos. E se você não conseguiu receber isso. Deve ter algum erro no seu e-mail. Que você colocou lá. E qual que você entrou. Então essa parte é muito importante. Avançar. E agora. Ele está pedindo o código. Preencha com o código. Exatamente como foi enviado. Por o seu e-mail. E deixe marcado. A opção para relembrar desse computador. Caso queira. No meu caso sim. Como é meu computador pessoal. E eu sempre vou estar entrando na minha conta. Já vou deixar marcado. Clico em avançar. E agora. Estilo diz. Que o acesso. A esse computador. Já está permitido. A imagem do cadeado. Representa. Isso. E finalizar. Já está conectando. A minha conta. Concluído. Finalmente. Chegando.